Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hyper, hyper, hyper Tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão, guarulhos é o caldeirão Eu quero ver, eu quero ver Zague Eu quero ver, eu quero ver Zague E um que vai escorrer Sangue Se matem, caralho, essa porra é o caldeirão E vem o ô Na minha frente tá o Taz não fez verso eficaz Você sabe que eu sou a periferia Independente da localidade De mim vem sendo encasadas, mania Vê se você vai pegar Tô pronto para te bater Pois eu tenho dom Se é o Taz, se não fez o verso, toma um pouco Se é a dor que soma, que que tá aí nesse som Você não pegou quando eu tô fazendo rima Na levada com certeza vai perder Não adianta, mano, quando eu tô aqui Mando nessa base com certeza eu bebo te bater Não adianta olhar falar, não adianta cê tentar Até porque, mano, você sabe se reprime Olha no meu olho porque eu roubei sua alma Já que sua alma, você perdeu no espelho de Coraline É, no espelho de Coraline Você não consegue todas as emoções Eu me perdi perante esse espelho Mas me encontrei em todos esses botões Então você tem que ver como o rec já faz Por isso que você tem seu karma Então agora cê calma Coraline porque já encontrei minha alma Só que o mundo tá muito estranho Só que você não entendeu o tamanho Isso que eu tô te falando, meu truta Porque o meu sonho eu componho Então você tá falando do Taz Mania Que você não consegue agarrar da ciberia Então você vai ter que ver Como que vai te agarrar a truta Sítima e poesia Realmente eu sou Taz Mania Essa que é a batalha e esse que é o entulho Beleza, então Black Panther A Pantera pede pro furacão de Guarulhos Ae, vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Black Panther Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Taz É isso, tá muito barulho concentrado de um lado só Vamos gritar alto pra um só, Caldeirão Nós trocou ideia, mano Não faz nem um minuto Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Panther Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Taz Um a zero em tudo que vai Volta! Ei, me girou como um ponto, né? Geral é, vou puxar um grito da hora assim, ó Assim, ó, 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 ó Eu faço rap, eu amo rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Pumef Eu faço rap, eu amo rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Pumef Eu tô tipo Coraline, me encontrei em cada botão Eu sei que eu fiz agora minha improvisação Por que cê não consegue que na rima que almeja Que eu conserto todas roupas, não importa quando velha seja Então você não conseguiu ver como é que faz Toda essa batalha, ô meu truta na cultura Então, realmente, ô meu truta Que você vai perder perante toda essa luta Eu tô nessa cultura Sabe, então, meu truta Tenho minha loucura E tenho minha conduta Só que eu aprendi, ô meu truta Que você perdeu sua linha Porque eu sou o rei do ar de que não tá na mão de costura Então, hoje você vai ter que feder E a sua tisora perdeu no meu joão quem for Então, na minha frente, ô meu truta Você não conseguiu, já atropelei e amassei igual trato Cê quer falar de Coraline, eu vim do gueto Eu te ajudei no seu mundo e o perdido me chame de Gato Preto Eu tô fazendo tudo de free Na base de rap, você já vai sucumbir Quer falar de furacão, você é um escroto Por isso que nessa fase eu te mando pro esgoto Né, furacão? Cê não entende? Cê é baba ovo Só manda a rima dos caras Ou seja, furacão Cata a rima dos outros Vai se fazer Você não entendeu o que? Agora já manda o rima Você não entendeu a disciplina Só ganha com grazina Cata a rima E eu falo, Catarina Ai, cê vai se fazer ruim Tô na elevada Eu sei como faz Um best não improvisada Cê não entendeu Mantenho humildade Que porra de furacão Guarulhos rima em não localidade Terceiro 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 Cê é louco Duas imas quatro vezes de cara Certo? Mata ele E quem quer terceiro grita Sangue 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 Ramiro do bicho é o homem Cê é louco Pra ele, caralho Aê, Caldeirão Vê geral com a mão pro alto Terceiro Rod, caralho Vê geral Demorou Daquele jeito E manda boas vibrações Aí, Caldeirão Certo? Que hoje nós vai fazer O bagulho acontecer Fecha o pulo E levanta a mão pro alto Aí que nós é resistência Pra caralho Certo? Tem gente de maior Baixada Quer ficar de mão abaixada Não quer ser resistência O banque é seu lugar Certo? É isso E a melhor vibe do Brasil É na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Sangue Tá escutando beat Foda-se É irrelevante O que vocês querem ver? Sangue Escuta com beat Nessa paz Eu tô puto Para de matar Quando virar Você sabe Eu vou te assassinar Você fala de coranile Eu lembro de jardim Cê não entende Quem diria Quem diria se espinho Foi o sina flor E não na cabeça Do meu messias É Na cabeça do nosso messias Ele não apereceu Então você vai ter que ver Ô meu truta Que agora cê já pereceu Cê lembrou logo de jardim Ô meu truta Porque só focou na estética Que pena que agora A grama do vizinho Sempre foi a mais sintética Mas nessa cê vai perder Não adianta camarada Porque nessa base Você não fez bem guia Você tá tonto Na base não tem desconto Por isso que agora Vem pronto Você não pisar meu jardim Porque o meu jardim É do casa do monstro É da casa dos monstros Isso que eu vou falando É rimar no macete Então sua casa tá falando E é hoje que eu vou puxar logo o tapete Então você vai ter que ver Como é que faz o meu truta sessão Que eu aprendi que a casa é pouco Não vou ficar em casa É monstro no cadeirão Ele vai puxar tapete Na lembretita de toca Casal monstro O tapete a língua O otário matou pela boca Você tem que entender Até porque você sabe Que você apanha Quando o beat vira Deixa eu explicar Que você nunca me ganha Você nunca me ganha Essa batalha Por isso que é essa exorcência Então você vai perder Ô meu truta Sabe que não doce a sua equivalência Então você não consegue Essa batalha Que você vai passar vergonha Realmente é pra minongas Você perdeu Porque não manteve essa constância Você quer falar de essência Não é rap Mas não dá nada Porque Black Panther Vai te bater Você quer falar de essência Demora mano Você vai se fuder Minha essência Tá na minha durega Sua essência Só conhece lá do narguilê Não Essa batalha Você é fracassado A sua essência No seu narguilho E seu carvão Já foi bem carburado Só que você não consegue Essa que é a batalha Que você é cuzão Realmente a casa é monstro Por isso que eu vim Buscar esse bocão E aí Vocês vão virar zima Você é louco Foco consciente Com vontade demais Terceiro round Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Black Panther Diferentemente Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas Do Ty Vamos lá Alto e pau só Certo Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas Do Black Panther Diferentemente Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Ty Black Panther Próxima fase Certo Caldeirão